Salve nação! E o Corinthians, hein? Perdeu para o Atlético e teve treta e xingamento no vestiário corintiano. A treta entre atleticanos e corintianos e jogador do Corinthians xingando no vestiário foi uma das polêmicas da partida que você vai ver daqui a pouco. Antes de te mostrar, é preciso ver o Yuri Alberto falando mal do Atlético depois de ter mandado a torcida ficar quieta. Bora ver! Yuri Alberto está por aqui. Queria que você fizesse uma análise desse primeiro tempo e falasse do seu bom momento no Corinthians, você que já ouviu bastante no Corinthians. Cara, está sendo um jogo muito difícil, num gramado bem ruim. O uniforme também está nos confundindo bastante. A gente até começou a falar um pouco com o árbitro aqui. Ele falou da possibilidade de trocar agora no segundo tempo, que pode ajudar bastante também. Mas, glória a Deus, mais um gol. Ajudar a minha equipe, me entregando, dando o meu máximo. Sei que o momento não é o melhor, mas é o momento agora de ter humildade e se entregar dentro de campo. Eu creio que, se Deus quiser, a gente continuar com essa entrega, com essa mesma pegada, ganhando o duelo, a gente vai sair daqui vitoriosos. E após o jogo, o Fagner deu entrevista desabafando. Se liga aí, ó. O Fagner caiu, a invencibilidade do novo técnico. No entanto, o Corinthians jogou muita bola hoje aqui na arena. Isso dá uma esperança maior de uma reação nesse segundo turno? Cara, acho que a reação já começou, né? Infelizmente, hoje a gente perdeu por dois pênaltis. Se não houvesse as penalidades que acontecem no jogo, nós sairíamos aqui com resultado melhor. Ou até mesmo se tivéssemos aproveitado um pouco melhor. Eu acho que o que vale é aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que teve de evolução. Então, é ter cabeça no lugar. Temos um jogo duro agora na quarta-feira pela Copa do Brasil. E logo em seguida, temos mais um jogo difícil em casa pelo brasileiro para a gente retomar o caminho das vitórias. Teve a treta entre jogadores corintianos e atleticanos. Mas antes de você ver, é preciso ver o Hulk explicando tudo após a polêmica. Bora ver. E a sua atitude também, acalmando a própria torcida, né Hulk? Cara, isso é muito bom. Quando o Lianca acabou de chegar, mas já sabe o que é galo. E entrou com muita vontade, com muita determinação. Em todas as bolas, acabou sendo expulso ali. Eu tentei argumentar com o hábito que talvez não tinha pego, mas eu não vi o lance. Ele falou que o VAT tinha confirmado já, então foi bem expulso, eu não sei. Mas com certeza é um jogador que tem a cara do nosso time. Bem para acrescentar bastante, como todos os outros que chegaram agora recentemente. E a gente espera levar essa determinação para todos os jogos, para que se Deus quiser a gente consiga acumular sequências de vitórias agora, para poder recuperar os pontos perdidos que a gente acabou perdendo por muitas falhas nossas. Mas e a treta, hein? Teve confusão entre jogadores do Corinthians e do Atlético no fim do jogo. Dois pélites que o juiz quis dar. Fizemos um bom jogo, nossa equipe teve as melhores oportunidades. A gente soube suportar a pressão do Atlético, sofremos dois pênaltis ali. E aí a gente tem que ver já se realmente foi pênalti, porque o juiz decidiu o jogo. E é isso, vamos trabalhar para seguir o campeonato. E após a derrota do Corinthians, uma entrevista do goleiro Cássio na noite de sábado está repercutindo bastante após a crise com pressão que viveu no clube. Lógico que passei por momentos difíceis no Corinthians, momentos em que eu também precisei de ajuda extra-campo e faz parte. Não tenho vergonha de falar isso, porque às vezes a gente vê o futebol, lógico que o futebol é lindo, ele é maravilhoso, mas também tem um lado que não é tão legal, que é um lado de cobranças excessivas. Me sinto feliz por tudo que tem acontecido, sabe? Eu acho que em certos momentos, por mais que às vezes as coisas não vão bem, você tem que ter confiança no que você é capaz, do que você pode chegar e onde pode chegar. E eu nunca tive dúvidas disso, lógico que passei por momentos difíceis no Corinthians, momentos em que eu também precisei de ajuda extra-campo e faz parte. Não tenho vergonha de falar isso, porque às vezes a gente vê o futebol, lógico que o futebol é lindo, ele é maravilhoso, mas também tem um lado que não é tão legal, que é um lado de cobranças excessivas e de momentos que são difíceis, que atingem nossas famílias. Mas a gente tem que passar por isso com cabeça boa, com respeito, e eu consegui passar por isso. Tive um ciclo muito abençoado no Corinthians, foram 12 anos, mais de 12 anos no clube, saio muito feliz. Mas começou uma nova história no Cruzeiro e eu tenho certeza que vai ser uma história vitoriosa. E aí, nação, o que vocês acharam da partida, hein? O Corinthians até que jogou bem, mas perdeu e está muito próximo da zona de rebaixamento. Quero muito saber da tua opinião sobre as polêmicas, hein? O Viralberto falou que o gramado é horrível. Chegou até a pedir para a torcida ficar quieta. E depois teve muita polêmica com o Wesley, que saiu xingando no vestiário. Eu quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!